E olha, vocês sabem que a gente gosta sempre de boas histórias e bons fatos no nosso esporte. Aliás, referências como atleta também devem ser destaques. Pouca gente sabe, às vezes, da história dos bastidores de um atleta. E hoje, eu com uma alegria enorme do meu coração, gostaria de contar um pouquinho mais da história de um atleta que você aqui está comentando e conhecendo como comentarista, que é o nosso zagueiro Rodrigo Barreto. E ele não sabe, não sabia, que hoje a gente ia entrevistá-lo, mas para falar um pouquinho mais da carreira dele. Mas para isso, eu queria que você olhasse primeiro os melhores momentos da carreira do Rodrigo. Solta aí. Nosso comentarista, o zagueiro Rodrigo Barreto, e a gente precisava contar um pouquinho dessa história dele, mas, obviamente, eu precisava fazer tudo em segredo, porque senão ele nem sentava nessa cadeira hoje. Mas não é, gente. Estar num programa ao vivo de televisão comentando ou apresentando, não é para qualquer um. O Rodrigo entrou aqui como comentarista, até mesmo para somar no programa, entende muito realmente. Conhece do métier, está em campo e agora, recentemente, na Série C. E às vezes as pessoas acham assim, caiu de paraquedas, está lá. Olha que moleza. A mulher é apresentadora do jogo aberto, virou comentarista. Não. Existe todo um contexto a ser realmente passado. A gente precisa passar por um processo e com o Rodrigo não foi diferente, né? O Rodrigo começou a trajetória aos 16 anos, eu posso dizer isso.